E a história, torcedor colorado, se repete de novo, quase uma década depois. Caso você esteja chegando agora do trabalho, não tenha conseguido ficar muito no celular, esteja por fora das informações do Inter, eu vou resumir pra ti. Charles Arangues, o príncipe, como muitos torcedores chamam, pediu pra deixar o Inter. E por que eu digo mais uma vez? Porque ele repete um comportamento que ele teve na outra passagem pelo Inter Nacional. Quem não lembra, na passagem anterior no Inter, Arangues, com toda a moral com a torcida, a torcida gostava muito dele, sempre foi um jogador muito técnico, e ele chamando, convocando entrevista pra pedir que, pelo amor de Deus, deixasse ele ir embora? Pois é, agora tá pedindo de novo. Charles Arangues comunicou pra diretoria do Inter Nacional que quer ir embora, que quer ir pro Chile jogar na Laú. O interesse da Universidade Católica não é novidade, eu já havia falado por aqui há um bom tempo atrás, só que agora nós temos esta informação da manifestação por parte do atleta de querer ir embora, de ele ter chegado pra direção do Internacional e ter comunicado que não quer seguir até o fim do seu contrato, que quer voltar pro Chile. Cabe ressaltar, durante essa função das enchentes no Rio Grande do Sul, essa tragédia que nós passamos, a família do Arangues acabou voltando, retornando pro Chile. E a proposta realmente é tentadora pro jogador. Então tem estas duas, estes dois pontos que estão mexendo com a cabeça do Arangues. Mas é inegável, pelo menos ao meu ver, que o sentimento que parece que ele tem pelo Internacional é de ingratidão. Na outra vez, ele era quase que idolatrado pela torcida, era uma das grandes referências técnicas do Inter, e convocou a entrevista pedindo pra ir embora. Mas tudo bem, ir pro futebol europeu era um passo maior na carreira, o sonho da maioria dos jogadores é realmente atuar nos grandes clubes do futebol europeu, atuar nas grandes ligas do futebol europeu. Mas agora, pedir pra deixar o Internacional pra jogar na Universidade Católica, ele não tá pedindo pra voltar pra Europa, ele tá pedindo pra ir pra lá. E justamente o Inter, que esperou o Charles Arangues, que assinou o pré-contrato com ele, ficou esperando a chegada dele, ele não chegou em condições de jogo, tu deve muito bem lembrar. O Inter esperou, ajudou no tratamento, recuperou ele, não jogou tantas partidas como a gente esperava. Agora tá machucado de novo, tá recebendo em dia, mesmo não atuando há um bom tempo, e tudo bem, é obrigação do clube isso, é contratual, mas agora, que possivelmente se aproxima de um retorno aos gramados, ele não quer retornar pelo Inter. Já quer retornar, já quer sair nessa janela de transferências, e voltar pro futebol chileno. Que vá! Porque, de verdade, Arangues tem muito futebol, tem muita qualidade, todo mundo sabe disso, mas neste retorno ao Internacional, não rendeu o que esperava. E mais, repito, ao meu ver, está sendo um ingrato. Pedir uma vez pra sair, até vai. Agora, nas duas passagens, não querer cumprir o contrato até o final, novamente pedir pra sair, tá de sacanagem. Ainda mais neste momento que o Inter está acolhendo ele, num momento tão conturbado, num momento de tantas lesões. Que vá! Apesar da qualidade, que fique esquecido pela torcida do Internacional. Afinal, qualidade nunca faltou, mas também nunca ganhou nada por aqui, e tá novamente, meio que saindo pela porta dos fundos, querendo sair, pressionando pra sair, antes do término do seu contrato. Mas, enfim, eu falei da posição do jogador, agora vamos falar sobre a posição do Inter nessa situação. Porque, assim, segundo a purei, o Inter não deseja, aliás, não desejava liberar Arangues, negociar o Arangues. Por quê? Apesar de estar convivendo com lesões, o Inter sabe que ele é um jogador muito técnico, e que pode, devido a sua experiência, também ser uma das lideranças do vestiário do Internacional. Então, a direção não via, não é que não vê, não via com bons olhos, negociar Arangues, essa saída antecipada de Arangues. Ele que tem contrato com o Inter até junho do ano que vem. Mas o Inter também entende que, se o jogador não quiser ficar assim como não quer, não tem como segurar, não tem como manter, não tem como deixar o Arangues aqui, estando infeliz e não querendo atuar. Então, o Inter, embora não desejasse negociar o Arangues, se sente pressionado a isso, e a tendência é que isso aconteça. A tendência é de que Charles Arangues não jogue mais com a camisa do Internacional. E agora, eu quero falar contigo sobre a pauta campo. O que eu quero dizer com isso? O Inter joga nesse final de semana contra o Bahia, após uma eliminação dolorida na Copa Sul-Americana. Agora, só restou o Campeonato Brasileiro. E nós tivemos ontem a informação da lesão do Alain Patrick, dois meses fora. E abre, então, esta vaga no meio-campo do Internacional. Com o Kudê, a preferência era do Johan, que sempre se demonstrou muito fraco. Até agora, não demonstrou um bom futebol. Mas o Roger já tem outras ideias e já está trabalhando em mudanças para essa partida contra o Bahia. Mudanças. Não somente uma mudança no lugar do Alain Patrick. Mas vamos por partes. Primeira mudança. Alain Patrick fora. Quem deve atuar, quem deve ganhar oportunidades é o jovem Gabriel Carvalho. Ele que está com um contrato recém-renovado com o Inter. O Inter aumentou a multa do jogador porque sabe que é um jogador de muita qualidade. O Inter também entende que ele precisa de paciência por parte do torcedor e também da comissão técnica. Mas Roger Machado, treinador do Internacional, deve utilizar Gabriel Carvalho, pelo menos contra o Bahia, no lugar do Alain Patrick. Interessante. Para a gente ver como esse jovem jogador, que já mostrou muita qualidade na base, vai se sair substituindo uma das lideranças do time e, pelo menos até o ano passado, a maior referência técnica do Internacional. Então, esta primeira mudança, Gabriel Carvalho deve começar como titular contra o Bahia. E a outra mudança é na lateral esquerda. Bernabéi, que entrou bem contra o Rosário Central, deve ganhar continuidade. René deve ir para o banco de reservas até que, enfim, e o Bernabéi, que mostrou muita vontade e saiu muito bem contra o Rosário Central, deve ser titular contra o Bahia. Então, o Inter deve ter mudança no meio de campo e também mudança na lateral esquerda. Lembrando, o René, depois da partida contra o Rosário Central, deixou claro que a tendência é de que ele não siga no Internacional, não fique no Inter após o término do seu contrato, contrato do René, que acaba no final do ano. Então, o Roger vai dar esta oportunidade, deve dar esta rodagem para o Bernabéi. O Bernabéi, que, de verdade, como eu falava aqui algumas vezes, e agora, depois de ver ele atuar nesse segundo tempo contra o Rosário, eu acabo me preocupando mais ainda. Por qual motivo o Cudê não deu oportunidades para o jogador? Porque o René vinha falhando, vinha errando, fazendo uma cagada atrás da outra e comprometendo o Internacional em momentos decisivos. O Bernabéi não entrava em campo desde março, gente. Muito tempo. E entrou e mostrou um bom futebol. Ou, ao menos, um futebol melhor do que o René. Então, assim, o Cudê já foi, agora não é mais problema isso, mas eu fico curioso para tentar entender qual era o critério do ex-treinador do Internacional para não dar sequer uma oportunidade para o Bernabéi. Aliás, uma oportunidade não, uma continuidade, porque o Bernabéi jogou uma partida, entrou uma partida e depois não entrou mais em campo. O Cudê preferia improvisar jogador na lateral no lugar do René do que colocar o lateral de origem, que era o Bernabéi. Mas, enfim, estas são as duas mudanças que o novo treinador do Internacional fará, aliás, deve fazer para essa partida contra o Bahia. E antes da gente encerrar esse nosso papo aqui bacana de sempre, eu quero que tu também me diga qual o teu sentimento com esse desejo novamente de saída do Arangues e essas mudanças do Roger Machado. Tu concorda? Tu discorda? Comenta por aqui. E muito importante, se tu ainda não deixou teu like nesse vídeo, clica aqui embaixo. E também, se tu não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!